A visão da FCSH é uma visão multidisciplinar dos problemas. Eu, uma engenheira civil, não me senti nada fora de casa, nesta casa das ciências sociais e humanas. No âmbito deste mestrado, foi-me proposto integrar o programa Mobilidade Erasmus, pelo qual fui para a Universidade de Groningen, na Holanda. Foi no propósito da minha dissertação de mestrado acerca da mobilidade urbana sustentável, pelo que tive a oportunidade de integrar o quadro de mobilidade ciclável num país tão conhecido pelas suas bicicletas e pelo uso que os seus habitantes dão à bicicleta como na Holanda. Sou uma licenciada pré-bolanha, não havia respostas para situações iguais à minha, portanto nós não tínhamos como fazer o mestrado, apesar de termos 5 anos de licenciatura de uma forma mais facilitada e aqui a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi a primeira instituição que me deu uma resposta eficaz, eficiente, rápida e conseguiu resolver o meu problema. Estou atualmente a dar formação no contexto de alunos, educação e formação de adultos, pelo que todo este mestrado e toda a experiência em Erasmus me permitiu ganhar um legado, que é o de transmitir aos meus alunos novas formas de olhar para o mundo, de procurar sempre o conhecimento e partir à descoberta do que nos rodeia. A minha experiência enquanto aluna é que de facto sempre todos os problemas com que me deparei foram sempre prontamente solucionados, ou pelo menos houve sempre essa tentativa de os solucionar da forma mais rápida possível, das pessoas com que, portanto, as pessoas envolvidas nesses processos foram sempre muito prestáveis e mesmo a nível de alunos o espírito é muito aberto e há uma grande cooperação a todos os níveis, sobretudo os intervenientes nesta faculdade. Tenho tido, efetivamente, um grande acompanhamento por parte da minha orientadora e das pessoas do Departamento de Ciências da Educação que me têm acompanhado e orientado neste trabalho, assim como todas as pessoas que têm até agora trabalhado comigo no Departamento por necessidades, muitas das vezes até administrativas, que eu preciso de tratar. Eu acho que as informações, portanto, da oferta curricular que a faculdade dispõe está bastante acessível, sobretudo no site. É um site também que está sempre em constante atualização. É um site muito acessível de consultar, portanto, qualquer tipo de informação está disponibilizado com uma linguagem acessível, que eu acho que também é importante. E, portanto, o site é, de facto, uma mais-valia. Agora, as redes sociais, a faculdade também aderiu, parece-me ser um importante dinamizador das atividades. Basicamente, escolhi esta faculdade pelo corpo docente. Acho que foi a minha principal razão e, pela minha experiência, correspondeu às expectativas. Acho que tive das melhores pessoas que já tive durante todo o meu percurso académico. Saí francamente melhorada depois de ter tido a oportunidade de ver aqui como é que se estuda, como é que se investiga, como é que se tem contatos com outras universidades estrangeiras e como é que se tem um acesso fácil a quem detém o conhecimento e está disponível para transmitir. Se no futuro tiver que fazer outro mestrado ou optar por essa via, sem dúvida que esta faculdade seria a minha primeira opção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto